O presidente da Assembleia Geral do Vitória, João Cardoso, defende que o clube deve evoluir para a constituição de uma sociedade anónima desportiva, vocacionada para a gestão do futebol profissional. No dia em que o Vitória celebra 89 anos, o representante máximo dos sócios afirma que o atual modelo de gestão está a gasto. João Cardoso entende que está na altura dos sócios começarem a debater o futuro do Vitória. Eu acho que da forma como a sociedade e as condições macroeconómicas evoluíram, não são compatíveis, na minha perspectiva obviamente, com o estado de governação de que o Vitória ainda padece e portanto eu acho que o Vitória e os seus associados em particular terão que repensar urgentemente que tipo de governo jurídico querem para o seu clube e é público a minha opinião sobre isso, portanto que é a separação objetiva do futebol daquilo que é o representante das modalidades. E poderá passar por que objetivo? Por uma constituição de umaçada? Eu sou apologista disso. Cada dia que passa mais convicto e maior convicção tenho de que esse terá inevitavelmente que a curto prazo ser posto em cima da mesa para que o Vitória e os seus associados se pronunciem sobre isso, mas essa é claramente a minha opinião cada vez mais. Numa intervenção marcada por um discurso virado para o futuro, surge também a ideia de que o Vitória deve ser um clube que luta por títulos. Esse incontornavelmente terá que ser sempre esse espírito de um clube desta dimensão. Como sabe, consegui-lo ou não depende de questões muito aleatórias, mas inevitavelmente um clube com esta dimensão, com a história que temos, com a associativa que temos, terá ano após ano que passar por uma ambição dessa natureza, obviamente. E que já, no fundo, deveria ter ocorrido há mais tempo. Num passado ainda recente, o cotidiano do Vitória voltou a ser marcado por momentos pouco dignos da história do clube, como a invasão de um treino protagonizada por uma pequena franja de adeptos que chegaram a agredir o jogador Fauzi. Para esses, fica uma mensagem especial. Que haja, de forma definitiva, um assumir da paixão e daquilo que são os nossos valores, o nosso ADN, mas que de uma forma mais razoável, mais assumida naquilo que é o respeito e daquilo que são os valores, e o respeito pelos valores do ser humano, e portanto de forma a que não aconteçam cenas como aquelas que, lamentavelmente, todos nós fomos confrontados num passado recente, há cerca de três semanas ou quatro semanas. João Cardoso esteve ao lado de Emílio Marcelo da Silva e Igílio Pinheiro, sócio número um, na cerimónia do Astiar da Bandeira, no Complexo Desportivo, que assinalou o início das comemorações do 89º aniversário do Vitória. Tal como tem sido habitual, cerca de duas dezenas de sócios marcaram presença nesta iniciativa. 89 anos é uma vida já, eu também já tenho mais de 40 anos de associado, de maneira que vivo isto de alguma forma, com uma intensidade, porque é um clube que me diz muito, e nestes momentos é pena que realmente mais gente não dêia valor a estes momentos que são simbólicos, mas que é destes dias, destas vivências que o clube se engrandece. Acima de tudo, precisámos que olhássemos para o clube com... Sem olhar a pessoas que dirigem o clube, já conheci vários presidentes, várias direções, e nunca me fez abandonar. Os verdadeiros vitorianos são aqueles que estão, em todos os momentos, nos bons e nos maus, com esta direção, com outra direção. Não é por discordarmos muitas vezes quem lidera, que devemos abandonar ou deixar de estar presente. Ao fim da tarde, pelas 19 horas, realiza-se uma missa cerimonial na Igreja de São Domingos, seguindo-se o tradicional jantar, pelas 20 horas, no Mito Penha. Na altura serão entregues os emblemas de 25 e 50 anos de filiação aos associados. O presidente da Liga, Fernando Gomes, estará presente no jantar.